Músicos no palco, além dos convidados, apresentou clássicos do repertório como Dig Dig Dig, Mantenha o Respeito e Legalize Já, misturadas as músicas do novo CD. Nossa equipe esteve conversando com o vocalista Marcelo D2, pra saber como anda a turnê. É o primeiro show do lançamento desse disco, a gente não fez nenhum show ainda que misturasse as músicas do disco antigo com as músicas do disco novo. Porque a gente não ensaia, a gente não conseguiu botar as músicas ainda. O rant foi crescendo, foi ficando maior, o público cresceu, não sei o que, o show é uma bagunça. Os shows da gente são sempre assim, a gente gosta de tocar assim, a gente achou até que precisaria ensaiar, mas chegou uma hora que a gente falou, não precisa, é do jeito que é, tem que ser. Eu acho que tocando no show todo, no show todo, eu sei o que, não sei. Só na hora, contando, cara. A gente começou, honestamente, com quatro. São oito, cara, é o dobro. Ainda tem algumas participações, uma galera que vai entrar. Esse disco ficou mais elaborado do que o outro, assim, o outro era mais power-free, guitarra baixo e batera. Esse daí teve mais coisa, o som, o teclado pra caramba. A gente resolveu chamar a galera pra tocar o apolo de Negale, direto. O primeiro nome do disco seria Na Cabeça Ativa. Daí a gente falou, puta, é muito cabeça demais, entendeu? Muito MPB, é muito cabeça pro anti-ramp, na cabeça ativa. Vamos deixar bem claro o que a gente quer com esse disco. Os cães ladram, mas a caravana não para. A gente tá querendo fazer nesse disco uma coisa que a gente fez no outro, que é catar um ônibus e andar de ônibus o Brasil todo. No disco passado a gente fez isso do Nordeste até o Rio, e depois do Rio até o Sul. A gente fez pra dentro, pra mim, mas Brasília, Goiânia. A gente quer fazer isso, vai ser uma caravana mesmo. A última forma, continua queimando tudo a terra, a última forma. Continua queimando tudo a terra, a última forma. Continua queimando tudo a terra, a última forma. É legal tocar assim, porque, sempre fazendo cidade atrás de cidade, parece que você vai fazendo um arrastão, né? As pessoas vão falando, assim, do Planet Ramp, o momento a gente vai chegando. Quando a gente chega no Rio satisfeito, já espalhamos o Planet Ramp pelo Brasil todo. Do nosso país, minha família quer tudo, como quem não quer nada, o ensino é livre, ninguém pode pará-la. De São Paulo, a caravana segue para o Imperator, no Rio de Janeiro, onde o Planet Ramp se apresenta no próximo fim de semana. E não foi só do lado de dentro do Palace que teve show. Do lado de fora, a Polícia Militar de São Paulo armou o seu esquema. Você vai ver ainda hoje que esquema é esse no fim dessa edição. Lotação esgotada nos três dias. Enquanto isso, do lado de fora, um forte esquema policial que incluía 40 PMs, seis cachorros e várias viaturas, era montado pela Polícia Militar de São Paulo. Segundo a PM, esse é um procedimento normal. Como a gente não via a Polícia Militar tão ostensivamente em nenhum show há muito tempo, a nossa equipe de reportagem ficou de plantão junto com eles do lado de fora. Os cães ladram, mas a caravana não para. A gente teve problema pra caramba com a justiça nesse ano. Caçaram a gente, aprenderam o disco, tiraram o show, não deixaram a gente tocar em certa cidade. A gente está proibido de tocar em algumas cidades. Não existe uma atração específica no grupo, não existe discriminação nenhuma. Estamos aqui a serviço da comunidade, a serviço dos próprios indivíduos que vieram assistir o show. A nossa atuação é uma atuação, como em todo show, e feita uma abordagem somente em indivíduos que estejam em atitude de fundada suspeita, indivíduos que poderiam estar armados. Pra garantir a segurança de todos aí que vieram assistir o show, manter a paz dentro do ambiente e fora também. Só porque a gente fala de maconha, dizem que a gente faz apologia. Não apologia, não, cara. Eu fumo maconha. Quem quiser que fume, entendeu? Só é um absurdo as pessoas morrerem por causa do tráfico de drogas. Temos escalados aqui de fronte ao Palas, 40 policiais militares, e temos também, está chegando daqui a pouco o apoio do canil, seis cães, e mais um efetivo de seis viaturas no quadrilátero do Palas, pra manter a disciplina e a ordem aqui no local. Enquanto isso, a polícia tira, é... tira todo o... a polícia da periferia e bota na porta de um show da molecada de 15, que 16 anos que vai no show. O resultado do esquema policial montado especialmente pro show do Planet Ham foi um sucesso. Nenhum caso de apreensão de drogas foi registrado, e quem esteve no Palas se pôde assistir a um show de hip-hop da melhor qualidade.